Gente, essa loja é impressionante. Olha a variedade de roupeiro que você vai encontrar aqui. Tem cômodas, mesa de jantar, conjunto, beliche, treliste e detalhe, tudo pronta entrega. Tudo pronta entrega, entrega, monta na hora, qualidade, sofisticação, agilidade, é tudo lindo. Gente, e ainda facilidade, 12 vezes, 16 juros nos cartões para você aproveitar. Coisa boa, tem oferta? Lógico que tem, toda semana. Boa demais, gente, a loja inteira tem oferta. Vem, a gente negocia na hora, não perdemos negócio não. Manda lá então, chegando. Roupeiro, lindo, maravilhoso. 12 parcelas de 380 reais e ele tem 9 gavetas. Boa, tem treliste também. 9 gavetas. Treliste Jade, 12 parcelas de 215 reais. É 3 camas mais 3 gavetas madeira. Que demais. Olha aí, bicama. Bicama, 3 gavetas mais 2 camas, 12 parcelas de 158 reais. E sapateira? Sapateira com espelho, 12 de 95 reais apenas. WhatsApp. 11 94741 30408. Apronta entrega. Entrega, monta na hora. Vem. Vem.